Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, você sabe que você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Logo depois do Ronda Geral E também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente você, trocador de bateria de relógio Esse aí tem muito, hein, Fábio? Vai em Campo Grande, tem uns 15 E também, Toinho Sou eu, Bensatio O boneco mais famoso do Espírito Santo Ah, não é mais famoso Eu sou o mais bonito do mundo Mas mais famoso do Espírito Santo Ah, que legal Também CP, Brothers Beleza, Rocine Tudo bem, Marcos CP? Tranquilo, tranquilo Tudo bem, Tite? Rapaz, o CP tá feliz Por quê? Tá rodeado de homens Olha o Tite Sacanhã Quem tava de travesteiro esse dia? É, quem tava de travesteiro é ele Agora os meninos aqui, a gente vai explicar já já, né? É verdade Hoje é o dia do gordo, né? E a gente vai entrevistar um ex-gordo Aqui na banda dele também tem um outro ex-gordo Que tá aqui no carrom, né? Fábio Pensando E a gente vai contar essa história daqui a pouquinho Dos meninos que tão aqui junto com o CPI Brothers Porque também tem o Raimundão Boa tarde, Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem? Tudo bem Eu quero mandar um alô pro Lúcio Júnior Da Piano Music, né? Já tá fazendo jabá, tá vendo? Já tá fazendo jabá Um abraço pro Lúcio Júnior da Piano Music É onde você dá aula, lá, né? Isso, é lá onde a gente tá trabalhando Vamos lá pra o Pensamentos do Raimundão Diga, Raimundão, qual o pensamento de hoje? Ei, pra você que disse que a ordem dos fatores não altera o produto Deixa eu te falar uma coisa Experimente dormir hoje com Maria José E amanhã durma com José Maria É uma filosofia de um filósofo baiano aqui do nosso programa E olha, hoje, como eu falei, hoje é o dia do gordo Se comemora, é o dia do gordo, é Mas claro que tem muita gente que é gordo e não quer ser gordo, né? Deixa de ser gordo Pode deixar Então pode ser cirurgia bariátrica Como foi o caso do nosso bom de papo de hoje aqui que você vai conhecer E muitas outras coisas Tem gente que perde peso só fazendo exercício A gente vai conversar sobre isso Mas aí eu lembrei que tem uma diferença do gordo, né? Pra o magro Entre o solteiro e o casado Porque quando você é solteiro, você é magro Mas quando você casa, você engorda É porque é o seguinte O solteiro é aquele que chega em casa Mora sozinho, geralmente Chega em casa, abre a geladeira Só tem resto de comida Aquelas comidas vencidas Não vou comer isso Aí vai dormir sem comer nada O casado, ele chega em casa Olha no quarto Vê a mulher deitada, esperando por ele Ele faz Não vou comer isso Aí vai pra geladeira, come tudo que tem lá Aí O cara vai engordando Ele tem esse problema, né? É o tipo de piada que quem rir vai dormir no sofá Eu não rio Você riu A câmera pegou o voo Você riu Então, como eu tinha falado anteriormente A gente vai falar hoje sobre o dia do gordo Tem gente que gosta de ser gordo Mas tem gente que não gosta e tem várias opções Mas a gente vai falar disso depois da pegadinha dos couros Porque o Tonho dos couros e o Fábio Flores Foram aprontar nas ruas De Campo Grande É E o Fábio virou advogado Doutor Armando Vamos ver essa pegadinha que ficou sensacional Vamos ver como é que foi Pegadinha dos couros Pegadinha Ai Dos couros A A A A Cunha, menina Mais uma Pegadinha dos couros Agora o Hernando tá querendo sacanear o David O David é um amigo dele que faz aquele negócio do depervate, né? A pessoa só faz acidente de automóvel De motocicleta De carro, né? Automóvel é carro, o David Pelo amor de Deus O Hernando Automóvel é carro Aí ele faz Entra com o seguro lá Eu vou dizer que já entrei com Um pedido do seguro E ele comeu meu dinheiro Vamos ligar pra David Alô Alô Por gentileza, eu gostaria de falar com o David Ele não se encontra no momento Quem deseja? É, quem deseja aqui é o Cláudio A senhora é o que dele? Sua esposa A senhora é a esposa? Muito bem Então, é com a senhora mesmo Que pode ser É porque eu tô aqui no escritório do meu advogado Eu entrei com um processo aí pra requerer o meu depervate Né? Aham E ele me prometeu mil coisas aí e não resolveu E aí eu tô aqui com o meu advogado, né? Pra gente poder resolver essa situação Porque o David tá me enrolando há muito tempo, né? O David te prometeu? É, ele me prometeu que eu já era pra ter recebido Inclusive eu acho Já disse o meu advogado aqui Eu acho que ele recebeu o meu dinheiro E não me repassou Pelo prazo, pelo prazo, provavelmente Ó, o meu advogado vai falar aqui Olha, pelo prazo, provavelmente esse dinheiro já foi recebido E não foi encaminhado pro meu cliente A gente vai oferecer pra vocês um gesto de generosidade Três horas pra vocês fazerem esse acerto Meu querido Não, meu querido não, doutor É doutor, não sou seu querido Eu tô querendo saber qual é o meu nome Você tá falando com o doutor Armando É doutor Armando, não é seu querido Vamos tratar com respeito, hein? Ainda bem que eu tô com o doutor Armando aqui Que é meu advogado E ele sabe tratar com as pessoas Porque o seu marido já me enrolou muito, viu? Olha só, a gente prometeu três horas pra esse dinheiro tá na conta do meu cliente Se não estiver, a gente vai passar aí com o camburão e recolher os dois Olha aqui, senhor Eu estou aqui pra... Doutor, senhor não É doutor Doutor Armando Eu não estou, tá? Eu tô tentando verificar se houve entrada desse sinistro Mas é porque seu marido já me enrolou há muito tempo, minha senhora Meu querido, só que eu não... Não é meu querido, é doutor Doutor Armando E o senhor acha que o senhor tem direito de gritar comigo? Eu tenho direito, mas eu sou um doutor Doutor Armando Meu querido, vamos fazer o seguinte Não sou o seu querido E vocês é uma dessas empresas sérias que recebe esse DPVAT Por isso que eu tô aqui com o Hernani Que o Hernani foi quem mandou eu ligar pra você, Antonella E pro seu marido aí pra sacanear vocês, viu? Uma brincadeira, uma homenagem a vocês, tá bom? Tá ok É brincadeira Eu tô trabalhando seríssimo Tá bom? Um abraço pra vocês e bom trabalho aí, viu? Tá ok Até mais, valeu querido, tchau Esses caras vão apanhar nas ruas Mas você que gosta da pegadinha dos couros Você pode mandar a sua pegadinha pelo nosso WhatsApp Que tá aí o número do nosso WhatsApp Manda a sua pegadinha pra marcar Deixa o seu telefone Pra marcar com a nossa equipe um dia de gravação A gente vai encontrar com você em Laranjeiras Ou em Campo Grande Ou no Centro de Vitória Pra gente gravar Ou também na Glória, em Vila Velha, né? Exato E fazer seu amigo ficar com muita raiva de você Pode fazer uma homenagem Como já teve essa semana Algumas pegadinhas em homenagem Alguma pessoa que você gosta, que você ama Então é por aí Mas a gente vai fazer o seguinte Vamos na Charadinha do Toninho Presta atenção O que é o que é Não tem cabelo na cabeça Mas quando envelhece, fica careca Sabe não, CP? Sei não Ô, coitado E aí, Nis? É pneu, gente É pneu, é Você anda com roda, roda, roda Fica careca Boa, Toninho Parabéns aí Aplausos pro moleque Que foi legal Valeu Muito bacana Você já deve ter reparado Que todos os dias A gente tá aqui Com a nossa caneca Do Café Cafuso, não é? Sabe por quê? Porque depois do almoço Bate aquela moleza Ainda mais A gente que fica aqui sentado, né? Então você que tá aí É... Com o seu Café Cafuso Quentinho também Pra despertar como o meu aqui, ó Tá sentado Parado de frente à TV Assistindo a gente Olha Não perca tempo não Vai lá e faz o teu Café Cafuso Se você não fez ainda É rapidinho E saboreia esse café maravilhoso A gente vai ali No intervalo Você fica tomando o seu Café Cafuso Que eu fico tomando o meu aqui A gente vai com o CPI Brothers Já já a gente volta Com o nosso Bom de Papo de hoje Se existe alguém na linha Se tem alguém no ar Por favor responda agora Não me faça respeito Chegou a hora de falar de moda Aqui no Bom de Papo E quando a gente fala de moda Toninho, a gente fala em quê? Fala no que tem de melhor Na Les Elysées E o homem na Les Elysées Pode sair bonitão assim Como eu estou hoje Com essa roupa bonita aqui E também a mulher Pode sair bonita Parecida com quem, Toninho? Com a Keila Que tá linda e maravilhosa hoje Vem cá, Keila Lançando a nova coleção Primavera-Verão Na Les Elysées Olha que roupa bonita Dá uma voltinha aqui, Keila Que marcas são essas? Estou vestindo Farm Nova coleção E nova coleção da Vicenza Vicenza Essa sandália é bonita É a sandália E os acessórios Femme Olha que bacana Lá tem tudo, né Keila? Além do atendimento O preço da Les Elysées Da Les Elysées ser especial As meninas são maravilhosas Atendo você Com uma educação E outra coisa Divide lá Os preços da Les Elysées São os melhores do mercado E as marcas As melhores Sem dúvida Passa lá Shopping Mochuara Próxima praça de alimentação Você vai sair bonito Feito Rocine E também bonita Linda Feito a Keila Estamos esperando você Na Les Elysées Les Elysées Shopping Mochuara A moda mais linda em você Ali aonde o sol se põe Eu vejo Ali aonde o sol se põe Eu vejo Legal, de volta aqui no Bom de Papo E hoje o nosso Bom de Papo É um cara que é ex-gordo Em homenagem ao dia do gordo O cara pesava mais de 170 quilos Fez uma cirurgia bariátrica Ele é artista, é músico, cantor E veio hoje contar essa história pra gente Aqui do dia do gordo Uma história pesada, né? Então vamos receber Você tá com o meu apurado hoje, hein, papo? Vamos receber ele PH Dias Esse arrocha é pra você Que achou que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada Que o couro tá comendo Vai vendo Legal, cara, que bacana PH Dias Tá com quantos quilos agora? Hoje, 100 Ainda bem A cadeira não ia aguentar você com 170 quilos aí, não Agora vamos fazer o seguinte Vamos mostrar as fotos Que a gente tem aí De você Quando você era gordo E agora, né? Vai caber na televisão, pessoal? Eu vou ver se vai caber As fotos vão passar ali Tonho Faça um pouquinho aí, Tonho, na tela Olha lá a foto do cara Olha só Olha só como o cara era, meu irmão Que que é isso, PH? Gulosão Você deu muito prejuízo Seu pai e sua mãe, hein, velho? Pelo amor de Deus Aí tava com 170 quilos 170 E ali já malhadão Já bonitão É, tamo correndo atrás Ali, tocando ali, ó Que legal, cara Tem quanto tempo que você fez a bariátrica? Tem um ano Vai pra um ano e quatro meses agora E foram quantos quilos? 70 quilos? 70 quilos Você tá feliz, cara? Muito É outro astral, né? É outro astral Consegue dar o laço do cadastro Agora, agora, sem a ajuda de ninguém Sozinho eu consigo Antigamente tinha que pedir Antigamente era aquele calçado Que você só enfiava o pé, assim, entendeu? Então você não tem tanto trabalho Agora, eu sei que na tua banda Tem um ex-gordo também, né? Sim, sim Apresenta aí pra gente Na verdade, a minha banda aqui hoje Que eu trouxe Fábio Pessanha, né? Adriano Ferreira ali no violão E André Santos no baixo Aplausos pros meninos aí Que vieram hoje, hein? Inclusive até O Fábio Pessanha Ele também é um operado É um bariátrico E eu estou cantando hoje Graças a ele Ele que me incentivou a fazer isso E eu canto hoje Ele é um dos responsáveis Quando você era gordo Você não cantava? No banheiro só E não deixava ninguém nem ouvir direito Porque tem uma coisa Que gordo, né? Geralmente já Timaya, né? Vários exemplos de cantores gordos Que tem um vozeirão, né, cara? É, talvez até Eu tinha a voz Mas eu não tinha autoestima Pra poder me apresentar E cantar Eu já cantava no banheiro Cantava na igreja Mas não tinha essa autoestima Pra poder me apresentar em público Então hoje Muito mais fácil Até isso ajuda, né? Até isso A superação é total Hoje em dia Eu me apresento nos lugares Eu canto em bailes À noite Me apresento em barzinhos E onde for contratado Eu estou me apresentando Então a autoestima Elevou, subiu Entendeu? Eu acho que o que facilita Também o contato com os bares E restaurantes Pra você cantar É que o cara olhar pra você E falar Pô, esse cara come muito, velho Não dá não Porque tem bar Que libera consumação, né? Pro artista Agora diz uma coisa Hoje é o dia do gordo, né? E situações difíceis Que alguns gordos passam Constrangimento de bullying, né? Essas coisas todas Tem umas que são engraçadas Mas o que é que você passava Que você lembra Na tua época de gordo Assim que você Você se sentia constrangido Muito, muito Às vezes até pra você Entrar num coletivo Por exemplo Como é que você vai passar Um obeso vai Na roleta Na roleta, entendeu? Então você ficava ali na frente Sentado Aí aparecia aquele bebê Eita, ele entalou É Terrível Terrível E não é fácil Tem muita gente Que deve estar vendo a gente agora E passando por essa situação Não é fácil, entendeu? Foi uma escolha que eu fiz Foi a minha vontade Superou tudo Em querer mudar Eu tenho dois filhos Eu tenho uma filhinha de dois anos Eu tenho um filho de onze anos Então a minha vontade Foi maior De poder brincar com eles Hoje eu tenho disposição Pra brincar com a minha filha Mas antes não, entendeu? Então foi uma Uma força de vontade maior Pega aí avião, cara Você pagava duas Dois bancos? Como é que era? No avião a gente dá um jeito A gente dá um jeito A gente senta ali Fica no meio É porque a pessoa que senta do lado De repente ela Essa precisa pagar dobrado Na verdade essa merece um desconto Essa tem que pagar menos Tem que pagar metade Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Do bonde em pro riso Com o tonho dos coros Nas ruas da grande vitória Vamos ver lá Acunha, menino Direto de Marcílio de Noronha Nós encontramos aqui O Valdir Barbosa Vulgo Pururuca É, ele toca um instrumento diferente Que você nunca viu na sua vida É Não precisa de instrumento nenhum Ele toca nos braços mesmo Não é, Valdir? É por aí mesmo É isso aí Já toco direto Eu não carrego nada Só o corpo meu Já faço o instrumento Então vamos ouvir o instrumento Do Valdir aí Solta o som, rapaziada Olha, você viu, Cepinho? O cara toca assim, ó Ele faz umas batidazinhas assim, cara E acompanha qualquer música O cara foi até em programas nacionais O cara não é brincadeira não, cara E descobrindo talentos capixabas E é magro, né? Verdade O cara gol tem dificuldade também De fazer os movimentos Os movimentos com a mão A gente sabe desses movimentos Que é difícil Até de ver, né? É difícil, né, Cepinho? Rapaz É uma pergunta que você sempre É porque você tem uma barriguinha Não vê também, não Você é meio difícil de ver Como é que eu lancei? Fala aí, Cepinho Pera aí, Cepinho Eu quero convidar o pessoal de casa Para assistir o show Do Coronel Picanha No Ilha do Caranguejo Nesta sexta-feira Amanhã, sexta-feira Você é nosso convidado Eu, Rocinho Macedo Tony dos Coros Fábio Flores e Dilma A presidente Dilma Vai estar lá É só você reservar a sua mesa 998-37-6092 2998-37-6092 Você vai dar muita gargalhada Com a gente lá No Coronel Picanha Ilha do Caranguejo E a gente também, ó Amanhã no Mercearia Beleza? Galera de Laranjeiras Vai ser bacana demais Novidades no show Raimundinho falando A filosofia do dia Tá falando filosofia do show já É, vamos pro show, cara Tá massa Vamos fazer o seguinte Vamos no intervalo Ali rapidinho Agora vamos com o PH Isso aí E a sua banda Cantando aí Daqui a pouco a gente volta Com mais PH Dias O ex-gordo Homenageando o dia do gordo Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Suíte 14 Banheira de espuma Nós dois se amando E a lua por testemunha Jantar luz de vela Champanhe com cereja A vida inteira E o nosso amor de sobremesa Legal, de volta aqui do Bom de Papo E hoje o Bom de Papo O ex-gordo PH Dias Homenageando o dia do gordo Aqui no nosso programa Agora O cara que compôs essa música Suíte 14 Ele tinha alguma rixa Contra o PT Porque ele podia ter Deputado o Suíte 13 É verdade Ele gostou logo o Suíte 14 Eu não gostava do PT Tio Rossini Oi Sabe que criança demora um pouco Para entender as coisas Ele falou que tinha dois filhos É Com 170 quilos Sim Não entendi essa história Pois é Por que, Tonho? Tá falando que é adotivo Não é não São meus mesmo Tem jeito não Ele registrou O filho é o pai é o que registra O pai é o que registra Então tá lá E ninguém me toma mais os meus filhos Acabou Entendeu? Ninguém toma Mas ó Eu vou dizer uma coisa, hein Parece muito com os meus vizinhos Não, brincadeira Mas com 70 quilos a menos Chega Não vai fazer mais filhão, né? Ah, chega Eu vou aí depois Eu vou aí Agora você falou no blog anterior Você falou do O constrangimento de um gordo Sim Uma pessoa gorda, obesa Passar no ônibus naquela roleta Eu lembrei de uma história Que diz que o Beba Zé de Otila Tava dentro do ônibus Aí entrou aquela senhora gorda Foi entrando Passando na roleta E aí de repente A roleta entalou A mulher entalou na roleta, né? Aí Zé olhou e disse Eita Aí a mulher entalou Na hora que ela foi desentalando Ela soltou um cun, né? Aí Zé disse Eita, minha senhora Não fique constrangida não, viu? Olha, só porque Nossa senhora soltou um peito Não se preocupe não Porque eu peito O motorista peito O cobrador peito Essa mulher aqui do lado peito Essa outra aqui também peito Todo mundo aqui no ônibus peito O motorista parou o ônibus Desça, desça Bota pra fora Bota pra fora O cobrador pegou o Beba Botou pra fora do ônibus Ele serve de lascar mesmo Os outros peito E eu que levo a culpa O cara é um coitado da mulher Já constrangido O cara tem essas coisas De perturbar os outros mesmo, né? Verdade Agora, cara Você já fazia show Quando era gordo A gente viu ali Que você já era músico Você era um cara que Mas aí faltava realmente Essa coisa da autoestima Pra você resolver se lançar Como cantor também, né? Isso Eu sou saxofonista, né? Toco saxofone E eu fazia isso como músico Mas sempre na parte de trás Tocando e tal Nunca na frente Eu não tinha essa estima elevada Pra chegar na frente Pra cumprimentar um público Até porque a imagem me incomodava E o obeso, né? Agora falando mesmo O obeso, ele sente isso Ele olha pro espelho E ele às vezes até se rejeita muito Ele se mutila muito Ele se machuca muito com isso Então o que eu usava Pra não sofrer tanto bullying Eu mesmo brincava comigo mesmo Antes de alguém chegar e mexer Porque a maioria dos gordinhos É, entendeu? É uma defesa Entendeu? Isso é uma defesa de todo gordo Ah, você é muito engraçado Que você é gordinho Não, na verdade Isso é uma defesa Ele Ah, eu sou um gordinho feliz Assim, 90% Em que momento você resolveu Fazer a bariátrica? Em que momento surgiu isso Na tua cabeça? Foi No nascimento Da minha Do meu segundo filho Da minha filha A Maria E aí Até Pegando ela no colo Brincando E eu não conseguia fazer as coisas Não conseguia brincar com ela Então Aquilo ficou muito forte pra mim Então A minha vontade Tinha que superar Porque eu tinha muito medo Eu tentei todo tipo de dieta possível Remédio Aí perdia peso Voltava dobrado Ia aumentando Aquele efeito de sanfone É, não tem jeito Aí eu falei Não, a minha vontade Tem que ser maior do que o meu medo Porque eu ia morrer Eu não tinha comorbidade nenhuma Não tinha problema nenhum de diabetes Glicose Mas eu ia morrer Era uma bomba relógio Meu médico quando me viu Ele falou Rapaz Você é novo desse jeito Você é uma bomba relógio Você não tem nada Mas você pode morrer De uma hora pra outra Então eu falei Não, eu preciso E aí O processo foi muito rápido Eu cheguei e falei Vou operar E fui determinado E a minha vontade Foi maior do que o meu medo E operei e estou aqui Agora a gente teve aqui Já uma psicóloga Que bateu um papo Com a gente aqui E contou Que realmente A pessoa faz a cirurgia bariátrica Mas ela precisa de um outro tratamento Que é o tratamento da cabeça Sim Porque às vezes o cara volta A engordar mesmo Com a cirurgia bariátrica Você teve que fazer também Um tratamento psicológico E tal depois Como é que foi? Toda pessoa que submete A cirurgia bariátrica Ele precisa desse tratamento De um acompanhamento De um acompanhamento psicológico Entendeu? Pra poder se preparar Porque a cabeça ainda pensa De uma forma obesa Você quer comer aquilo Você quer pegar aquilo Você olha pras coisas Você quer Seu estômago não cabe Mas você quer Cabe, mas você quer Entendeu? Então o operado Aquele velho ditado O olho é maior do que a barriga Maior do que a barriga Entendeu? Então é complicado O olho de CP Ele é maior do que a barriga Sempre Ele nem mostra Tirei o óculos Pra gente ver Olha lá Olha o olho Não, abre Olha o olhão Zoião Que a gente chama ele aqui Verdade Verdade Então acontecia muito disso Entendeu? De passar por essa situação E o que mudou na tua vida De verdade Além da autoestima O que mudou na tua vida? Mudou Hoje eu sou uma outra pessoa Apesar do interior O PH tá aqui Mas o Paulo Henrique O filho da Dona Luzia tá aqui Ele Ele tá se apresentando Até como artista Nos lugares Mas hoje eu sou um cara Muito mais feliz Muito mais feliz De bem com a vida E quero poder espalhar Isso que eu tô vivendo Pras outras pessoas As outras pessoas Precisam entender E passar por isso também Eu acho que A minha A minha função De estar aqui hoje É poder falar isso Olha, você pode ser feliz Você pode ser feliz E Não é só operar Cirurgia bariátrica Não é isso Porque tem Os obstáculos Da cirurgia Não é fácil Passar por ela Mas todo mundo Quer vencer Ninguém quer passar Pelo processo Mas eu acho que Você passando por isso Você consegue Ter uma vida melhor Ter saúde Tá bem com você mesmo E A pessoa Quando ela acorda feliz Tá bem com ela mesma Ela não faz mal pra ninguém Ela só faz o bem Bacana, cara Que bacana Então A gente quer aplaudir aqui Esse bom de papo PH Dias Nossa O telefone pra contratar O teu show tá aqui Tá aí No GC Quem quiser contratar Liga pro PH Dias Contrata esse show Falar com a Juliana E o cara canta muito Você vai ver agora Ele se apresentando Como esse cara canta Junto com essa banda Maravilhosa dele aí Contrata Leva esse cara A gente fica muito feliz Em receber você aqui Eu fiz uma música Que fala da história Do Gordinho O cara que Ele dava em cima Da menina E a menina não dava Moral pra ele E aí ele emagreceu Ela veio pra cima dele Entendeu? Então a gente vai ouvir essa música Vamos lá Então vai Preparar lá Pra gente ouvir essa música Eu vou encerrar o programa aqui E a gente vai encerrar Claro Com a música do PH Junto com o CPI Brothers E a sua banda aí O pessoal da banda do PH Se não podemos o vento controlar Vamos aprender a velejar Se com ondas Não conseguimos nadar Vamos aprender a surfar Se a tempestade cair sem parar Junto com toda água Que puder armazenar Muito obrigado Uma boa tarde Nesta quinta Você fica com o Tribuna na Estrada E minha amiga Lilian Jane Tá encerrando mais um bom de papo Mas amanhã A gente tá de volta aqui Com fé em Deus Um abraço grande Valeu gente PH Dias Sabe aquele cara Que um dia Você não deu valor Sou eu Agora não adianta Vim sorrindo Toda toda Dando mole Então perdeu Sabe aquele cara Que um dia Você não deu valor Sou eu Agora não adianta Vim sorrindo Toda toda Dando mole Então perdeu Desde o meu tempo de criança Eu cheio de esperança Querendo te conquistar Eu era um gordinho Bonitinho Bem fofinho Danadinho Cheio de amor pra dar Você me zoava Abusava E também esculachava Tinha o meu coração Como eu sofri naquele tempo Mas chegou o meu momento Eu mostrei superação Comecei cuidando da minha vida Mudando a comida E também na malhação A minha vontade era maior De querer ser bem melhor De vencer a solidão Hoje eu tô top na balada Tô vendo a mulherada Me querendo sem parar E agora Assinto de camarote Veja só A volta que o mundo dá Dá, dá, dá Sabe aquele cara Que um dia Você não deu valor Sou eu Agora não adianta Vim sorrindo Toda toda Dando mole Não adianta não Perder perdem Se você pronto Se você pronto Verda Euality